Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo Alcançar a vida e te negar Pra aquele que não volta pra Cristo Vai descendo nossa culpa, nossa dor Venha Cristo, venha Cristo Vem te chamar fora, você vai tirar Venha Cristo, venha Cristo Hoje queres te obter a liberdade E sem você, Senhor Jesus Recebeu o coração, a santidade Pelo sangue derramado, é da cruz Venha Cristo, venha Cristo Vem te chamar fora, você vai tirar Venha Cristo, venha Cristo Vem te chamar fora, você vai tirar Vem te chamar fora, você vai tirar Vem te chamar fora, você vai tirar Venha Cristo, venha Cristo Vem te chamar fora, você vai lá Venha Cristo, venha Cristo É Jesus, é mosteiro, é vinda É genunciado no terreno É de Cristo, é de Salvador Que Deus após o leito, não sabendo Que Deus diga a doção de respeito É Cristo, é Cristo É de Cristo, é de Cristo É Jesus, é mosteiro, é de Cristo